Para todas as mina firmeza, para todos os braços da peste, vai começar mais uma batalha no leste. Essa batalha só está acontecendo desse jeito família, porque a Mad Love Produções, Mad Lab, está fechando com nós no som, em toda a estrutura, desde o mês, iluminação, gerador, faz barulho para a Mad Lab aí que está fazendo o bagulho acontecer, sem madade. Até essa madeira aqui, nós trouxemos para registrar, jogou muito. Salvador na voz, então levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão, já que eu venho, eu vou alta caralho. E ó, tem vídeo, manda aquele beat pesado, tem que ser o pesado. Beat de apaixonado. Uou, 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 vem geral, vem geral, para todas as mina firmeza e para todos os cabra da peste, diga zona, 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 zona. E aí, uou, 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 uou. E aí, Lilice, você vai deixar essas ideias? E aí, Rei Bibi. Qual que é a história mesmo? Ah, 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 ah. Ye, ye, a história é assim, ó, 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 ó. Essa é a história de um anão que diz a babá. Anão de chá babá, anão de chá babá. Essa é a história de um anão que diz a babá. Anão de chá babá, anão de chá babá. Olha, dá quadrinha lá na arena do flow. Onde eu te dei um pão na rima, te ensinei do show. Onde você faz a memo de bacana. Antigamente não era assim, então se desengana. Agora eu vou falando em ideia que é bacana. Salvador era da rima, onde a salvador da soma, porra. Não vale nada. Enquanto eu venho com essa ideia recordada. É, é isso que eu te falo no free. É muito difícil você bater de frente com a Lili. É tipo assim, na saga cê arruma problema, cê é macho, mas é pouco de viajar uma ravena. Eita porra! Aê! Presente, cirupo, minuto, consequência de papo. Aê! Barulho é pra um sonho com vontade. Barulho que gostou das cimas do Salvador. Barulho que gostou das cimas da Lili. Cê tá doido, cachorro. Eu acho que deu a Lili aqui no primeiro round, certo? Cachorro! Revite, solta aquele beat cabuloso pra nós, por favor. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Lá pra cima! Levanta a sua mão! Gol! 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 Ei, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Eu não sei se eu vou morrer ou vou matar, mas tenho palavras e tem fim, então continuo a lutar. Pois isso daqui pra mim nunca foi sobre vencer, na verdade é sobre lutar e saber não vou perder. Pois na vida existe uma trajetória, quem corre atrás dos outros quem vai escrever a tua história. Por isso que eu fui, só sei meu corre, eu não me vi falando, tá me dando outro de negócio. Ei, camisa de tipo hein, mas cê tá manco, onde esse jogador vai ficar no banco. É tipo diferente, sem hipocrisia, se você é o salvador, te mando lá para a Bahia, de novo. Só que com um chute na bunda, por ser a perder, que a ideia é oriunda. Vai morrer, vai morrer, vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? É isso mesmo, é isso mesmo. Ei, eu sou da tiradente, você perde a linha. Não sabe não de a rua da sorte, nunca foi nas casinhas. Cê quer falar pra mim, cê deve tá tirando. Falou até da Ravena, pra mim cê tá mostrando. Chama a Ravena, ela é uma boa oponente. É melhor que essa bosta que tá aqui na minha frente. Sinceramente, acho melhor você voltar. Até porque na rima eu já vou desempenar. É salvador da fama, essa rima é decorada. Realmente na fama, minha cara tá estampada. Eu grito, sou da leste, exalto minha quebrada. Antes só tinha MC, hoje a batalha tá lotada. Entendeu? Isso é por causa de mim, de todos que tão aqui. Toda semana aí que eu já vi. Você não, você só tá colando agora. Então salvador, chega no mic pra mandar você embora. Só pra confirmar, barulho pra Lili. Barulho para o salvador. Eu acho que deu o terceiro. E aí, com a linda, meu Deus do céu. Antes do Revit soltar o beat, gerar o cabão pra cima. Pelo menos uma, mas com as duas é mais da hora ainda. E aí, Revit. E aí, Revit. Mais ou menos assim, ó. Ó, 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 ó. Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Eu não tô te julgando, vê se cê não esqueça. Não é excesso, é chegar na cama e deixa subir pra cabeça. Diferente nessa, te falo na fé. Uma coisa é ter a cabeça levantada, não tá cortando o nariz em pé. Revião, aprende nessa tua caminhada. Eu também vim do gueto, também sou de quebrada. Eu faço isso aqui e eu sei do meu indurto. Por isso que eu tô na luta, pois os meus que tão de luto. Tá cuidando sem interesse. Se seu conselho fosse bom, aí você vendia. Pra mim cê tá falando muito da minha vida, mas eu não tô vendo cê ajudando no meio da correria. Sinceramente, isso é conceito. Porque sabe que eu chego na rima com os pés no peito. Eles gostam da minha rima, eu faço com jeito. Agora cê entendeu a diferença entre fama e respeito. Olha só! Ó, ó, ó. Você é mentiroso ainda sem noção. Longe dei na correria, já te droguei até mesmo no vagão. Caralho, mesmo cê presta atenção. É fácil hoje, sem sobe, nem pagar de aceitação. Me trovou lá no vagão, não entendi porra nenhuma. Sinceramente, você é fraca, agora se acostuma. Não sei qual que é a maconha que cê fuma. O guardinha também me tromba lá e não ajuda em coisa nenhuma. É foda, é foda. É foda ver os caras que desmereceram o corre-tmc. Eu não te atrapalhei, fui lá e te aplaudi. Mas é tipo assim, eu sei que essa porra é um jogo. Mas eu não aplaudo, o som do meu chega no topo. Ué, eu que tô tirando, desmerecendo no flow. Cê citou a arena do flow, disse até que cê ganhou. Inventou, porque você sabe que cê perdeu. E hoje tá perdendo de novo, o seu carrasco sorreu. Ah, mentira, mentira. Oh, oh, nossa, caralho. Oh, olha como que esse sono foi de malo. Eu perdi pra todinha, ele veio e falou. Lili, foi roubado. É tipo assim, e nessa por serém um quilo. Ainda falou, Lili, foi roubado. Mas, gata, eu te admiro. Mas essa foi outra edição, cê tá tremendo na base. Na outra que você perdeu pra mim, que nós batalhou, foi uma pré-fase. Só pra você ver como o talento é alto. Eu ganhei dela na pré-fase, ela nem conseguiu rimar no palco. Barulho pra esse rocker. De Santos, vem cá, vem me ajudar aqui. E foi muita energia aqui, o bagulho até me deu um bate, tio. Cê perde barulho pra ele ou pra ela. Barulho quem gostou das imas de Lili. Barulho quem gostou das imas de Salvador. Salvador, para a próxima coisa, eu quero amar. Barulho para a Lili, família. Barulho para a Lili, semana de batalha, monstra, de verdade. Monstra, monstra, monstra. Barulho para a Lili, família. Barulho para a Lili.